Naquela asanha velhinha, nas margens da ribeirinha, que por bares se pendeia, foi testemunha impossível da tragédia mais horrível que eu verá na minha aldeia. Foi testemunha impossível da tragédia mais horrível que eu verá na minha aldeia. Era uma tarde de inverno, o sol parecia um inferno, estavam os astros em guerra. E a ribeira me assustinha, a grande cheia que vinha, pelas portentes da serra. E a ribeira me assustinha, a grande cheia que vinha, pelas portentes da serra. Vendo a ribeira subir, o moleiro quis fugir, roubando o filho nos braços. Pela ponte quer comida, já velhinha e resseguida, a desfazer-se em saços. Pela ponte quer comida, já velhinha e resseguida, a desfazer-se em pedaços. Mas, ai, a ponte quebrou-se, e o moleiro como fosse, na cheia da ribeirinha. Pela ponte quer comida, já velhinha e resseguida, a desfazer-se em pedaços. Levando o filho consigo, e nunca mais muio trigo, aquela asanha velhinha. Que ela tem cabelinha.